Uma mera formalidade, velho. O plano, o plano. Que plano? Vetou o Zero Zero Nation, o Planation, vetou o único mapa que poderia perder, que era a Nuke, velho. Ah, o Planation. 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 Inferno é perigoso, Michel. Tem Handicap, cara. Mas é pique deles, velho. Pique de quem? Do LDLC. Então, porque tem Handicap, né? Sim, mas aí é suave, velho. Porque mesmo se a gente for ruim de impeto, a gente vai ganhar. Acontece cada coisa nesse mapa, viu? Me chama. Vai ficar tudo bem, velho. Vai ficar tudo bem. Ó, é Inferno, D2 e Mirage. Impossível o Zero Zero Nation perder esse jogo. Inferno, D2 e Mirage. D2 e Mirage impossível. Me perdeu o Piston. 1 a 0 LDLC. Fala, rapaziada. Beleza? O que que fala, aliás? Tô aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra se inscreverem no canal, deixar o likezão no vídeo também e utilizar o cupom aí do canal pra fortalecer no site, fechou? Tamo junto. É nóis. Bora pro vídeo. Perfeito, perfeito, perfeito. O SESGO.net está de volta e todos que utilizar o cupom ARTS no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus. E concorrer a uma faca adagas sombrias com mais 3 AKs Nenhum Revolution. Mais de R$ 1.000 de prêmio pra você. Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS. Utilize o cupom no SESGO.net e preenche o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Depois que eu comecei a ler a inferno e aí tá rolando esse panquinho na inferno. Como, por exemplo, rolou 12x3 da Liquid contra herói que voltou, né? Nossa, VCM. O que é isso, cara? A B é deles, cara. Caramba, os caras mocaram base errada. Errado. Boa, KN. Beleza. Calma. Errou, 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 errou. Sonha comigo, KN. Atira. Michel, você transformou isso numa grande piada, cara. Porque eu tô olhando isso e tô tranquilo, sabendo que a gente vai ganhar. E não me parece que tá bem assim agora. Beleza, Henrique. E se a gente trocar essa arma de novo, Henrique, pra um rifle? Opa. Beitado. Beitado, beitado. Tem kit, tem kit. Ele começa a se comportar de maneira Y. Que é o negócio de física quântica, entendeu? Tá. O que eu quero dizer com isso? Tem um exemplo do Gambit que a gente tava falando. Nossa, Leo. Beleza, Leo. Ele matou na garrafada? Ou aquilo ali é o símbolo da Molotov? Acho que é o símbolo da Molotov. Trader ele. Beleza. Nossa, já. Já foi. Vazou o biquinho. O Kyan não errou esse tiro, não. Não, não, não. O Kyan não é esse tiro, não. Ó. Não, só errou um, como errou dois, né? 5 a 2. Beleza. Beleza, Henrique. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. No. Dois costas, velho. No. Caramba. Queimou o topo, TRK. Beleza. 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 Trá. 6 a 3. Trocação de frente nesse jogo. Hoje. 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 A gente vê várias entrevistas. De aí. Porra. Vai rolar. Liquid. Versus. Heroic. Aí, porra. Vocês se prepararam para esse jogo? Aí eu falo. Eu falo assim. Porra. A gente treinou o padrão. A gente não viu nada específico contra esse time. Não é? Tipo assim. Nem a nata do Counter Strike às vezes estuda o adversário. Correto? Correto. Porém, o exemplo que você deu do Fallen, eu acho que é um exemplo muito ruim. Porque o Fallen, se tem um cara que gosta de ver uma demozinha, é o Fallen. Tá, mas eles podem... Ele gosta de uma demozinha. É, que tem o rolê do Fallen, né, Kiko? É. Vamos transformar isso numa biblioteca. É. Não entende o negócio desse? É aí, ó. Tá vendo? É demais, mano. Tá vendo? Querem nos transformar numa biblioteca. E todo mundo sabe que nós não gostamos de ler, porra. É isso que querem fazer com nós. Seis a cinco, hein? Que beleza. Que beleza aqui. Calma. Calma. Nossa, calma. Que isso, Leo? Que isso, Leo? Ué, o que tá acontecendo? E ia ser, né, bem do lado de onde foi o Anthony Hackner, na Junesses Arena, né? É... É do lado do negócio olímpico, sei lá. Beleza. Suspeita, suspeita desse. Tranquilo, tranquilo. 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 Calma. Tranquilo. Smoke. Caramba, 2x2 tenso, hein, mano? Ué. Tá usando, tá aparecendo. Meu Deus, explotou. Que isso, cara? Que smoke é essa? Que plant? O cara tá de AK. Perdemos. Perdemos. O Maka já tá de AK. Só esperando. Toma, então. Uma régua. Nossa. Ganhamos, ganhamos. Perdemos, perdemos. Nossa senhora, cara. É bom, Henrique. Olha, a época mais legal é que não vai ter mais, Michel. Eu peguei o velho oeste do Colt, velho. Sim. Eu peguei a época que ninguém nem... Tipo, eu podia ser o Colt que não tinha... Falava o que quisesse. Durante todo round, né? Tira a cara. Tira a cara. Ninguém dá a cara. E aí, bomba foi defusada. Aí, porra, ninguém me avisou que tinham clicado. Tira a cara. Ah, foi o Zonic lá, né? Foi o time... Foi o Colt do Fallen. Na WCG eu fiquei gritando. Tira a cara. Contra a VP do Taz. Do Nel. Tira a cara. Na nuke. Aí, a bomba só defusou no After Plant, velho. Mas era legal, velho. Você podia passar a tática todo round, Michel. Todo round você passar a tática. Bem... Bem mais efetivo, né, mano? No meio... No meio do round, velho. Beleza, KN. Beleza, KN. Esse é o round. E tinha... Teve o velho oeste do velho oeste, né? Que aí era... Cara, não sei qual o velho oeste que era. Que era o que não era um Colt. Mas... Mas era o arrasto. Que era quando era em LAN. Face to face. E aí tinha Beto, China, de um lado, a pouca do outro. Sim. Falando... Ele tá cego. A flecha acertou a cara dele. Sim, sim. É olhando... Isso era bom, mano. O cara tá pegando o B de fora, hein, velho. Tá lindo de entrar nessa B e ganhar a rod, velho. O cara tá de fora, mano. Se ele não pegar ninguém passando, é 15 nós. Se ele não pegar ninguém passando, é 15 nós. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Sem morrer varado no plant agora, né? Beleza, KN. É das costas. Era o... Retake banana. Beleza. Eles vão ter que guardar. Eles não podem ir. Os caras não podem ir. Esse cara vai tentar vazar. Ele só quer vazar. Nossa, que cara burro, cara. Vai, sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo, então. Então sonha comigo, Michel. Sonha comigo, LDL-C. Sonha comigo, LDL-C. Você consegue, cara. Você consegue, Sixer. Você consegue esse retake 3x4. Não consegue? Porra. Ele consegue. Ele consegue. Vem, Maca. Você tá gigante. Você tá gigante. Vem, Maca. Mas consegue mesmo, Gal? Não consegue, não. Consegue é porra nenhuma, cara. Consegue é porra nenhuma. O Léo tá de Zig Zower, velho. Tá. Tá. Isso é comprometimento o nome disso. Não é Zig Zower. O nome disso se chama comprometimento. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Vai. Beleza. Ô, Gal. Seria o mesmo, Gal. É isso. O que você tá falando, mano? Ai, velho. Comprometimento. E aí, o Maca, hein? E aí, o Maca. Totalmente vendido. Ele acha que vai ser A ainda, velho? E jogou o Maca, viu? Jogou, velho. Jogou o Maca. Ó. É, fez. Fez, né? Jogou, jogou. Jogou. Ganhou? Não. Depende, que é uma experiência, né? Não, ó. 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 Ó a merda. Ó a merda. Ótimo. Opa. Caça ele. Que beleza. 16, 14. Que posiçãozinha. Que posiçãozinha inteligente que ele ficou, viu? O Lucas sai dessa Dust2 assim. O Lucas, ele não joga Inferno nem Dust2? Eu acho que é isso. TRK não joga Mirage. E Léo não joga Vertigo. Henrique não joga Nuke. Zero Nation e LDLC segundo mapa. Cara, Dust2 tem como a gente perder? Impossível. Não. Desafia, né? Lembra do que a gente tava conversando, Gal. A gente tem que acabar com esse medo, velho. Tem que ter medo. Mas fica a dúvida, Liminha. Ninguém sabe se eu jogo bem ou não jogo bem. Essa que é a questão. É o botãozinho. É, você não pode ser esse cara. Tô criando conteúdo, não tô. Tô, não tô. Você tem que ser essa incógnita, Liminha. Então, é... Entendeu? Mas é que assim, fica difícil atirar o X1 com o Lindinho. Fica até chato. Fica chato. Se eu não fizer... Eu não tenho como fingir que... Com todo respeito. Se eu não fizer nada ali... 16-0, 16-0. Acabou o negócio. Com todo respeito, Lindinho. Não tem como, não. Com todo respeito ao 00 Nation, viu, Liminha? Aqui, ó. Aqui, olha. Esse round tá doendo demais. Com todo respeito aqui, cara. Terranja tá doendo. Meu amigo, aqui o negócio... Tá falando em 16-0 aí, Liminha? Olha. Terranja tá doendo. Oi, Liminha. É que 8-0, sim. Agora ganha na cabeça. Porque nem tem mais tática de termo, né? 8 táticas já? Como não tem, cara? Como não tem? Eles já usaram todas. 8 táticas já não tem. Não se treina mais que 8 táticas. Não, mas aí você tem as variações, Liminha. Tem muita variação, cara. É, tem o fake do fake. É. Gosto desse round, hein? Tô gostando desse round, hein? Ó, ó, ó. Falou. Parece que por que você é tão... É, ó lá, ó. É esse Eagle a curta distância. E aí, andando, sambando de Eagle, hein, cara? Que isso, que isso, Rats? Que isso aí. E Rats, hein? De novo, ele, hein? Um cara acostumado a dar tapa, hein? Nossa, mano. Pô, 2x1. A gente tem que ganhar esse round, velho. Tem que ganhar. 2x1. Ou então já vende e vamos pra... Beleza. Beleza, beleza, beleza. Ou então... Tipo, um... Fala, é um jogador do Palmeiras. É... Gustavo Scarpa. O... O São Marcos, né? Respeitado, viu? Oi? Respeitado. Respeitado. Porque foi campeão do mundo com a seleção, né? Por isso que todo mundo gosta de São Marcos, velho. Mano, ele... O Rádio é... O Rádio não, velho. O Rádio é perigoso, cara. O Palmeiras não chegou na final do Mundial de Clubes? Chegou, chegou contra o Manchester, pô. O Marcos, inclusive, mão de alface, mano. Porém, respeitado. Chegou. Tipo, Vasco. Campeão moral, inclusive, daquele jogo. Beleza de flashzinho, hein? Beleza. Já tirou, ó. Ó, 2x1. Veio cortando, ó. Beleza. 8x2. Dá pra chegar, hein? Dá pra chegar. Fantástica, cara. Dá demais. Quanto que foi aquele jogo? A fonte dele é que o futebol deu terra ainda, velho. Marcos, você não tem impressão que acabou a tática? Tá vendo que eles estão repetindo, ó? Não, mas é... É o mesmo mapa, Aliminha. Tudo parece... É uma padrão. E aí, dentro da padrão, tem as variações. Tipo assim, você apareceu e matou o cara da varanda. Pô, beleza. Pra onde a gente vai, ó. Agora, o Maca vai matar ou morrer? Aí, a tática segue daí. Ele morreu. Morreu. Matou. Morreu ou matou? Eita. Ó, matou ou morreu? Hum, que isso? Caramba, mano. Briga de pugilistas, né? Ó. Que isso? Que isso, cara? Que briga. Meu amigo. Meu Deus. Que caude feio. Meu Deus. Beleza. 8x3. Nossa, ele pulou na hora. Então, toma. Não. Usa ele. Usa ele. Beleza. Cara, ó. Aí, ó. Nesse último round. Bora. Bora. Bora fazer isso daí. Ai. Beleza, cai ele. Cara, 9x6 é jogo. 9x6 é jogo. Porque o TRzinho, quando encaixa, ele encaixa, velho. Beleza, beleza. Pela estranha. É. Deitado. Deitado. De morto. 9x6. Tem jogo, cara. Tem jogo. Como assim mudou de nome? Ali em cima. Ah. Tá ligado? Isso, isso, isso. Eu não tava conseguindo ler donation. Eu tava. Eu tava. Você tava? Tava. Depende de qual a fonte, saca? Na fonte do campeonato ali que a gente viu, tava donation igualzinho. Vai mela ele. Boa. Beleza, Léo. Beleza. Beleza. E é muita P250. Isso é legal. Opa. Não, não. E aí, ó. Tranquilo. Opa. Aí o VSM já foi. Já levantou, abaixou. Só segurar. 3x2. O Pistol é nosso. O Pistol é nosso. Beleza. 0 e 2 pistas, velho. Pistol é nosso. Esse Maca gosta de sobrar, né? Não pode ser um jogo do 00 Nations, não tem uma passada a fundo com uma smoke só, né, Gal? Olha. O Maca tá sentindo legal, viu, Gal? Não tá conectando. Tá, tá. Eita. Beleza. Agora é não perder o forçado. É. Agora é 58. Não. Não, 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 não. Não recua. Recua. Deu merda. Não dá pra ganhar. Não dá pra ganhar. Agora não dá mais. Não, isso é verdade, Liminha. Tanto que quanto mais passado, né? Tipo um Mozart, né? É o Beethoven. É. A arte também é assim, né? Michelin. Dá pra ganhar ainda. Agora ainda dá. Ó, e o cara avançou. Ó, que a entrega, Nilby. O que que esse cara fez, cara? Beleza, beleza. Pô, esse frag você não acha num lobby. Num lobby você não acha. Nunca. O cara não te dá esse frag num lobby, cara. Meu Deus, velho. O que que esse cara... O que que esse cara fez, velho? E esse... Beleza. Beleza, cara. Eles estão em choque. Obrigado. Ele não conhecia o mapa, Gal. Parecia que ele não conhecia o mapa, Liminha. Bela leitura, Caioba. Meu amigo... Você sabe que esse pato aí, Liminha, esse pato ele é um grafite do mapa? Uma dedicatória? É? Pra quem? Pro criador do mapa, o Guzi. O cara que criou esse... Morreu? Teve algum cara que criou o mapa aí que morreu, Gal. Sério? O criador desse mapa... Eu não sei se é a D&D 2, mas talvez seja. O nick dele é Guzi. E Guzi, em inglês, é o quê? Não é, né? É Ganso. Marreco. Ganso. E aí eles botaram esse Ganso ali. Antes, ficava escrito Guzi ali, na primeira Dust 2. 1.6. Entendeu? Olha o round que os caras ganham, Gal. Eu tô falando é handicap, mano. É handicap, mano. É handicap, mano. Isso aí, é treino de situação de jogo, Michel. Eles sabem o que precisa ser feito pra ganhar, e é 11-11. 11-11, 11-11. E quer saber? Eu adoro isso. Eu adoro essa tensão. Eu adoro esse sofrimento. É treino de Igor. O brasileiro adora isso. Por isso que é oculto. Tira da pé dele. Tira da pé dele. Tira aí. Busca ele. Busca ele aí. O brasileiro. O brasileiro... A lista telefônica era um rolê que vinha todos nos começos de ano, né? É, e aí, por exemplo, você precisava de um... Era o Google. Você precisava de um chaveiro. Vem na lista telefônica. Você precisava ligar no colégio. Lista telefônica. Você precisava falar com alguém. Pô, saca? É lista telefônica. Fica ali batendo, batendo. Ninguém não vai, né? Fica ali. Nossa, vá aqui. Quantas vezes eu já não vi, velho, o VSM nesse meiozinho. Ele adora aí, já percebeu? Ele tá sempre nesse meiozinho aí. Será que vai desconfiar? Será? Não vai. Morreu os dois, ó. Nenhuma Molotov no carro, Michel? Nenhuma Molotov. Graças. Porra, cara. Aí você mandou, hein, Rádio? Que pinada boa, hein, Rádio? Que pinada maravilhosa, hein, cara? Nossa, aí, ó, ó, do jeitinho que ele gosta. Do jeitinho que ele gosta. Ó aí, ó. Ah, aqui, aqui. Que beleza. Olha. Cara, isso aqui... Calma aí, Michel, peraí. Pode, né, velho? Problema é você ter... Pra apostar no campeão errado, velho. Olha. Que beleza, velho. Agora eu falo, Gal. Imagina quando esse time fazer uma smoke e caixa gorda ganha só dois de dois. É, porra. Eu não sei nem o que a gente vai ganhar, pô. Nossa, senhora, velho. A gente vai ganhar mais do que mesmo, velho. Só uma smoke e caixa gorda, pô. Acabou, velho. Acabou. Aqui... É, isso aí, gente. Olha. Pode preparar, sim. Estamos na semifinal. Semifinal? Não, não sei, né? Mas virou menos isso daí. É quartas, eu acho. Quartas. Hoje você pode falar, Gal. Fala, fala. Hoje estamos na quartas, Gal. É, hoje pode. Estamos na quarta de final. Zero, zero, Nation. Dezesseis. Calma, calma. Calma, segura. Eles caindo pra quê, velho? Segura. Beleza. Solta o ídolo, Marreco. Solta o ídolo, Marreco. Pode soltar. Beleza. E aqui acabou. E aí. Acho safado, Gal. Paga. Paga. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri